Fala galera, nós somos o grupo Show Dance e hoje estamos aqui para avisar para vocês que estamos passando por um momento de mudança Como vocês sabem, o grupo Show Dance existe há 18 anos e a tendência é só melhorar Então entra gente, sai gente, mas eu nunca pretendo parar, não vou deixar o grupo morrer Grupo esse, que a partir de agora não se chama mais grupo, agora somos a CIA Show Dance Estamos trazendo muitas novidades para vocês, muitos projetos, espero que vocês gostem E se vocês realmente quiserem acompanhar o que a CIA tem para oferecer Então vai aqui, tá aqui o arroba da CIA, entendeu? Vai no Insta, segue muito, compartilha, divulga, entendeu? Vamos colocar o grupo para crescer, entendeu? Eu espero muito contar com vocês Está faltando aqui alguns integrantes e é isso, aguardem mais novidades e até breve Dia 10 será o primeiro projeto e no São João, quem disse que não tem, teremos projeto também Tamo junto e é nóis! Tchau! Tchau!